Te liga, o nome dele é Wolverine, Wolverine, o comando é dele, DJ Wolverine, DJ Wolverine, a fúria em pedra. O nome dele é Wolverine, Godbird, you're no good, I shoulda deal with you, like my friend said I ain't sure, cause you, you are a liar, you are a chita, DJ Wolverine, Oh Bangia, you better live ya Oh Bangia, move on the line ya The wages of sin is dead When Jaja come, tell you better friend Cause straight to hell, that's where you're going You'll be burning, yes, you'll be burning O nome dele é Wolverine Oh Bangia, you better live ya Oh Bangia, move on the line ya Te liga, o nome dele é Wolverine Wolverine, o comando é dele DJ Wolverine, DJ Wolverine A Fúria em Pedras What kind of girl are you Playing tricks, that's what you do You wanna come, can I, man One go, can I say, can I Cause girl, you're no good I shoulda deal with you Like my friend said I should Cause you, you are a liar You are a chica, a black biker DJ Wolverine Oh Bangia, you better live ya Oh Bangia, move on the line ya The wages of sin is dead When Jaja come, tell you better friend Cause straight to hell, that's where you're going O comando é dele DJ Wolverine DJ Wolverine A Fúria em Pedras Oh Bangia, you better live ya Oh Bangia, move on the line ya Oh Bangia, you better live ya Oh Bangia Sente o clima E o peso da sequência incomparável Comando DJ Chaves Brawl Chaves Brawl Chaves Brawl Você está curtindo a sequência incomparável Do DJ Chaves Brawl Wrong side of the ocean With all the time Você está curtindo a sequência incomparável Do DJ Chaves Brawl You never thought You'd be much good for anyone But that's so far from the truth I know there's pain in your heart And you're covered with scars Wish you could see what I do So baby, everything you want Oh, o verdadeiro e único fenomenal da cidade You're everything to me Baby, every single part It's who you're meant to be You're meant for me And you're everything I need Sente o clima E o peso da sequência incomparável Comando DJ Chaves Brawl Chaves Brawl Chaves Brawl Você está curtindo a sequência incomparável Do DJ Chaves Brawl She keep kissing the show line No matter how many times She pushes her away And you're everything I want For a reason It's all a blessing In the sky I used to question Who I was And now I see The answer in your eyes Este é mais um sucesso que você ouve Na sequência do DJ Chaves Brawl O verdadeiro e único fenomenal da cidade Everything I need Everything to me Baby, every single part It's who you're meant to be You're meant for me I knew everything I need Every single part It's who you're meant to be DJ Christian Copiado sempre Igualável nunca DJ Christian Pedra Pedra E a sequência Respeitada do RJ Respeitada do RJ DJ Christian Pedra E a sequência Respeitada do RJ DJ DJ Christian E a sequência respeitada do RJ. DJ Christian Pedra. E a sequência respeitada do RJ. Do RJ. DJ Christian Pedra. E a sequência respeitada do RJ. DJ Christian Pedra. E a sequência respeitada do RJ. Do RJ. DJ Christian Pedra. E a sequência respeitada do RJ. DJ Christian Pedra. DJ Christian Pedra. O DJ da sequência surpreendente. Você está totalmente ligado. Na sequência mais dançante da ilha. Comando total. DJ Shailson Lion. Um garoto show. Um garoto show. Um garoto show. DJ. 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 I give my heart to you. I give my heart to you. And that's me. You and me. DJ Jailson Lion. O DJ da sequência surpreendente. Você está totalmente ligado. Você está totalmente ligado. Na sequência mais dançante da ilha. Comando total. DJ. Jailson Lion. Jailson Lion. Um garoto show. Look into your eyes. Girl I realize. That you were the one for me. Now I'm here with you. I'm gonna show you. Just what you need to be. You're the love of my life. E você está curtindo? DJ. Jailson Lion. Jailson Lion. You give me joy. You give me joy. You make me feel. So terrified. DJ Jailson Lion. O DJ da sequência predadora da ilha. Daiane, my love. Eu te quero. Daiane, my love. I give my heart to you. E você está curtindo? DJ Jailson Lion. Jailson Lion. Daiane, my love. Eu te amo. Daiane, my love. DJ Jailson Lion. O DJ da sequência predadora da ilha. Daiane, my love. 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 All our memories. Together. Around a miner's liberty. Sanja Juarez. You're the one more darkers star videos in the world. Você está ligado, na sequência do YouTube, até a doidia, até a doidia. E a sequência respeitada do Brasil. Você está ligado, na sequência do YouTube, até a doidia, até a doidia. E a sequência respeitada do Brasil. Você está ligado, na sequência do DJ Beto Mídia. Você está ligado, na sequência do DJ Beto Mídia. Beto Mídia e a sequência respeitada do Brasil. Você está ligado, na sequência do DJ Beto Mídia. Beto Mídia. DJ Beto Mídia. Beto Mídia. E a sequência respeitada do Brasil. Do Brasil. O Brasil está ligado, na sequência do DJ Beto Mídia. Beto Mídia. Beto Mídia. E na Babilão DJ Diago Stony Homem pedra de água DJ Diago Stony O terror da sequência Máxima Diago Stony O respeitado Da cidade Your eyes That your love was for real And you've got me hipotized Mortized I'm glad we are left That my heart was over Cause so long I've been searching To find someone like you It's over My search is over baby It's over Cause I found what I've been searching for It's over My search is over baby It's over Cause I found what I've been searching for No more sleeper sight No more sleeper sight No more sleeper sight I find, I find, I find Someone to treat me right And all need a eye Every day and night DJ Diago Stony Diago Stony O terror da sequência Máxima Oh, 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 oh Yeah, eh, eh, eh Diago Stony Diago Stony O respeitado da cidade Your eyes That your love for real and you've got me hipotized It's over shin-t 있는데 Truthfoil Diago Stony Diago Stony O homem pedra de água May be falafью So long I've been searching To find someone like you People are more safe The search is over, baby It's over Cause I found what I've been searching for No more free website No more free website I find, I find, I find Someone to treat me right And hold me tight Every day and night Hey, hey, Tiago Starr, Tiago Starr O terror da sequência máxima Oh, 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 oh Oh, 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 ah Yeah Tiago Starr Tiago Starr Oh, respeitado da cidade My search is over, baby It's over Cause I found out I've been searching for It's over My search is over, baby It's over Cause I found out I've been searching for